Bom, professor, é o primeiro saber por que que você resolveu pesquisar essas revoluções africanas, revoluções socialistas africanas, diante de um continente tão vasto para quem resolve pesquisar a África. A minha geração não é uma geração de grandes especialistas. Eu fui historiador e atualmente sou professor de relações internacionais e fiz pesquisas sobre a África recente, a presença do Brasil, da China, desses outros países na África. E ao longo disso visitei muitos centros pelo mundo afora e na África, inclusive. Nós montamos um centro de pesquisas na universidade sobre temas africanos, publicamos uma série de livros e eu dei um curso sobre as revoluções e o seu impacto nas relações internacionais. E vi que havia uma lacuna muito grande e a coordenadora da coleção, a professora Emília Viotti da Costa, me falou que nunca conseguia que alguém escrevesse sobre países africanos, que ninguém escrevesse sobre isso. É real, não tem muita literatura a respeito. Não tem, não tem. É uma vergonha porque o Brasil tem uma população de afrodescendentes grande, é o continente mais próximo da África e nós não temos conhecimento sobre isso. E eu propus tratar exatamente três revoluções que aconteceram simultaneamente e com o mesmo sentido, implantar um socialismo de tipo marxista-leninista, assim eles definiam. Dois deles, Angola e Moçambique, que eram colônias portuguesas, ocorreram decorrentes de uma longa luta de guerrilhas contra o regime colonialista e o salazarismo de Portugal e quase coincidentemente, praticamente na mesma data, ocorre num outro país que era um país completamente fora da história, vamos dizer assim, um reino muito antigo, que inclusive os rastafares credenciavam a ele uma africanidade porque ele nunca havia sido dominado. De fato era uma monarquia de caráter feudal, aliada dos Estados Unidos, extremamente negligente com a sua população, sem modernidade nenhuma, sem nenhuma estrutura e um grupo de militares que nem de esquerda muito eram, eram pouco de esquerda, mas não eram socialistas, tomaram o poder e nos primeiros meses os embates que se deram dentro do país, as necessidades de transformá-lo, levaram a esse grupo a também ter uma posição muito nessa linha de construir um regime socialista na África. O senhor está falando da Etiópia, né? Por que que aconteceu, quer dizer, é compreensível que depois que houvesse uma luta contra o colonialismo se mudasse de regime, enfim, até se pensasse naquela década de 70 num regime socialista. Por que que ocorre um pensamento socialista na Etiópia? É, na verdade, as pessoas sempre se perguntam e dizem que foi uma atitude, os críticos dizem que foi simplesmente uma atitude de agradar a União Soviética para receber armamentos, mas eles precisavam muito mais que armamentos, eles precisavam de ajuda de comida, coisa assim que a União Soviética não podia fornecer. Então, na verdade, essa doutrina socialista influenciada pela União Soviética, ela tinha algumas vantagens que era, ela trazia uma teoria da revolução, eles eram militares, eles se juntaram a grupos civis de esquerda também, mas eles não tinham uma ideia de como era a conquista do poder e a transformação desse Estado. Em segundo lugar, eles precisavam de um modelo de desenvolvimento diferente, eles não podiam passar por Adam Smith, pelo livre mercado, pela empresa privada, nem nada disso. Exatamente, e eles precisavam cortar caminho. Em terceiro lugar, eles precisavam de um modelo referencial para um país que era multiétnico, com muitos grupos diferentes, que aqui as pessoas chamam erradamente de tribos, mas com comunidades muito diferentes que falavam línguas diferentes e até eram de raças diferentes. Muitas, eram muitas? Eram muitas, eram muitas, mas de 20. Então, que modelo se pode adotar? Então, a União Soviética era um país de 120 idiomas e que falava disso. A União Soviética também era uma fonte de, vamos dizer, o socialismo permitia na década de 70, a década de 70 foi a década da crise do petróleo, da grande recessão internacional e foi uma década em que aconteceram 14 revoluções no mundo. E o capitalismo estava em queda, estava em questionamento. Exatamente, aquilo pareceu ser um momento de uma grande oportunidade do terceiro mundo, etc. Então, vamos dizer assim, eles fizeram um esforço nessa linha e eu diria que a que levou dessas três revoluções, a que levou o socialismo mais ao seu limite foi essa da Etiópia, porque ali eles demoliram com uma estrutura feudal que existia, fizeram uma reforma agrária radical e que nunca mais foi desfeita e fizeram um programa de alfabetização muito forte que ganhou um prêmio da Unesco nos anos 80 por ter conseguido alfabetizar um número tão grande de pessoas e modernizou esse Estado. Então, vamos dizer assim, ele conseguiu levar mais longe porque aquelas outras duas revoluções que são mais conhecidas dos brasileiros, Angola e Moçambique, elas implicaram uma fuga imensa de portugueses e o colapso do Estado que existiam. Então, vamos dizer assim, eles tiveram que um processo muito mais complicado de construir a nação, o Estado, tudo ao mesmo tempo e lutando contra a África do Sul que a invadia. E aí que queriam um pedaço daquilo. Então, é isso que eu ia lhe perguntar. Quer dizer, ali Angola não tinha uma questão de diamantes, não tinha uma questão de exploração mineral ali muito forte que atraía a cobiça de outros Estados capitalistas e aí isso dificultou um pouco a manutenção desse regime socialista que eles queriam plantar? Angola tinha petróleo, tinha esses minerais como os diamantes, mas ela era um cinturão de proteção à África do Sul que era considerada muito mais importante. E mais, ela teve três movimentos rivais que lutavam entre si e o movimento que controlava Angola mais era um movimento que se declarava marxista. Então, tem toda uma geopolítica do Atlântico Sul, tem um erro de cálculo do doutor Kissinger porque essa crise poderia ter sido transformada e não é à toa que a diplomacia brasileira do general Geisel. Então, um regime autoritário de direita foi o primeiro país do mundo a reconhecer o MPLA ali. Uma atitude astuciosa, instigada pelo Itamaraty, mostrando que se o Brasil não conquistasse esse espaço, eles seriam perdidos para Cuba, para a União Soviética. Então, que era melhor ficar ali e conseguir dar um jeito de sobreviver porque era o único grupo que teria condições de governar o país. O senhor fala também, nesse livro, sobre essa questão, o senhor falou, né, o senhor diz de tendência marxista. Era claro a questão do socialismo nesses três movimentos? Foi claro isso ou não? No caso de Angola e Moçambique, ele também é ligado a grupos mais amplos que são simplesmente contra o colonizador. Então, vamos dizer assim, nem todos eram. No caso da Etiópia, o grupo que acabou se constituindo era essencialmente um grupo socialista. Mas tinha pensadores? O que eu pergunto é o seguinte, tinha pensadores, cara que pensava, tinha uma visão dialética de tudo que estava acontecendo? No caso de Angola e Moçambique, o Partido Comunista Português, que vivia na clandestinidade, ele era muito forte e atuante na clandestinidade junto aos estudantes. Vários desses africanos foram estudantes em Portugal e, vamos dizer assim, aprenderam mais no centro acadêmico do que na sala de aula e o grande teórico é o Amílcar Cabral, que é um cabo-verdiano guineense, que foi o homem que fez toda a estratégia de luta. E eles participavam de redes internacionais muito importantes, eles tinham uma ligação com Cuba, que era muito forte. Cuba sempre foi uma presença forte na África e, mais, na África do Sul também se desenvolveu um movimento. Então, havia uma rede, vamos dizer assim, socialista internacionalizada. É claro que o grupo não era um grupo tão numeroso, eles esbarravam em toda uma inércia que havia naquelas sociedades, que continuavam ainda nas vidas tradicionais, nas regiões. Nos seus grupos, nas suas comunidades. Mas a guerra, ela foi dolorosa, a guerra contra os invasores estrangeiros, contra os grupos opositores, ela foi dolorosa, mas ela representou um processo também de modernização, ela tirou esses países. Então, assim, eles enfrentaram uma conjuntura favorável quando a revolução aconteceu, mas na década de 80, o Reagan assumiu o poder, os países socialistas mais importantes ficaram na defensiva e aí eles ficaram realmente numa situação difícil. Durou 15 anos essa experiência. Agora, eu diria assim, olha, deu um passo atrás depois, mas depois de ter dado dois à frente. Então, essas sociedades, elas são sociedades que passaram por um processo de modernização e hoje elas têm condições mais sólidas de avançar. Mesmo que num caso, por exemplo, como Moçambique, é muito curioso, é um país que está atualmente com uma política um tanto neoliberal, vamos dizer assim, e as ruas se chamam assim, Kim Yusung, Che Guevara, Karl Marx, guerra popular, e é um legado histórico ali que implica que tem que dar à população alguma atenção. Vamos dizer assim, eles se acostumaram, houve um discurso político, formou duas gerações pelo menos, de que o Estado tem que prover a sociedade com algumas coisas. Então, é um lugar onde há, vamos dizer, uma politização, uma combatividade e aquelas noções, entre aspas, tribais que existiam, elas se diluíram sensivelmente. Então, essa é a realidade deles. Interessante. O senhor fez essa pesquisa lá? O senhor foi lá? Passou tempos lá? Eu estive na África várias vezes, em Moçambique, e tive em vários centros. Não, não, nós tivemos alunos desses países, e no caso de Moçambique eu fiz um trabalho um pouco mais aprofundado, mas nos meus estudos anteriores, por exemplo, a Etiópia é um país chave porque ele está localizado próximo à região petrolífera e o Mar Vermelho, aqueles canais estratégicos ali, e eu sempre acompanhei muito, tem uma bibliografia substancial, conversei com autores que eram especialistas sobre esse tema na Europa e em outros lugares e pude reconstituir isso aqui. Mas ele é um livro para um leitor mais leigo, assim. Não, mas é interessante porque a gente tem uma ignorância mesmo a respeito disso. Eu faço essa pergunta sobre como o senhor fez a pesquisa, porque para a gente aqui no Brasil chega pouco essa literatura, ou pelo menos se chega, não é divulgada, a gente tem pouco acesso a material que venha desses países, que contem essas histórias, que falem sobre essas revoluções. Precisamente. E o caso de entender esses países hoje, isso é fundamental porque essa foi a experiência formadora desses países para a modernidade. Dois deixaram de ser colônias e são países africanos. E de língua portuguesa, vamos dizer assim. E de língua portuguesa. E o outro é um país que saiu do feudalismo e construiu um Estado moderno. E atenção, tanto em Angola como em Moçambique, são os mesmos partidos que estão no poder. Eles moderaram um pouco a agenda, etc. Mas são os mesmos partidos que ganham as eleições até hoje. E no caso da Etiópia, vamos dizer assim, o antigo dirigente fugiu do país quando caiu, mas o grupo dirigente se pretendia ser mais socialista e mais verdadeiramente popular do que o outro, que saiu. Então, vamos dizer assim, claro que ele entrou com a globalização, com a queda da União Soviética e teve que moderar o seu discurso. Mas muito da sociologia política do grupo dirigente permanece o mesmo. Então, vamos dizer assim, quando algum brasileiro for tratar com essa gente, ele tem que saber com quem está falando. E nós temos uma ignorância absoluta. Absoluta sobre isso. O sujeito faz um discursinho a favor do mercado e aí o empresário chega lá e vai se dar conta que sem passar pelo Estado você não faz nenhum negócio. Quer dizer, então eles têm essa mentalidade. Como se fosse um país socialista. Exatamente. Tem essa mentalidade. Não só a mentalidade. Eles têm isso colocado ali, instalado. Exatamente. Exatamente. Então, quando o brasileiro vai para lá, ele tem que pensar. E nós estamos um pouco distantes de Moçambique, né? Apesar de haver essa conversa e tal, mas a gente... Olha, o Moçambique nós temos a Petrobras fazendo prospecção de gás. Nós temos muita cooperação na área social e médica. Agora temos a Embrapa. Ela está com um projeto gigantesco no norte de Moçambique, de terras que eram produtivas, então está ensinando a montar uma espécie de agricultura para grande quantidade. E minas de carvão e outros minérios, que são as mineradoras brasileiras que estão lá. Mas as nossas igrejas pentecostais estão lá massivamente. Há TVs ligadas a elas estão lá massivamente. E há grupos de cooperantes e brasileiros que estiveram exilados lá e que lá ficaram, de forma muito intensa. Então, eu diria assim, não é tão visível que nem de Angola e não tem o mesmo peso, mas existe sim. E muitos deles estão vindo no Brasil fazer mestrado e doutorado na base desses novos programas. Isso aí certamente incentiva uma cooperação futura. Mas é interessante, né? Para o estudante ou para quem está começando uma pesquisa nesse sentido, caminhar para o lado, para esse lado da África e compreender melhor, fazer pesquisas, outras pesquisas. Eu acho que sim. Eu acho que isso aqui é um ponto de partida, não só para entender a África, mas para entender o momento que precedeu o colapso da União Soviética. Foi um momento de grande tensão internacional. Da Nicarágua até o Vietnã, passando pela África, passando por Afeganistão, etc. Nós tivemos quase uma terceira guerra mundial ali. Havia gente envolvida o suficiente para a gente chamar de uma guerra mundial. Exatamente. Isso aí consumiu recursos, isso aí tensionou politicamente e contribuiu para o colapso da União Soviética. Então, são temas que ficaram adormecidos durante duas décadas quase e que é hora de trazer de volta para a discussão e fazer pesquisas mais aprofundadas. Parabéns, professor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.